Quando o violão silenciou Foi a despedida de um sambista Ninguém esperava isso acontecer A morte pôs mais um na sua lista Quando o violão silenciou Foi a despedida de um sambista Ninguém esperava isso acontecer A morte pôs mais um na sua lista A maldade existe em todos os lugares Está na favela, está na rua, está nos bares A fatalidade foi muito cruel Levou o nosso amigo lá pro céu O samba ao mesmo Nunca mais será Sem um grande amigo pra sambar O samba ao mesmo Nunca mais será Sem um grande amigo pra sambar Sem um grande amigo pra sambar Sem um grande amigo pra sambar Sem um grande amigo pra herniar